A Federação de Futebol do Piauí realizou no dia de ontem o arbitral para o Campeonato Piauiense Sub-11. Um campeonato que está criando grande expectativa, principalmente para os professores de escolinhas. Também louvava essa ideia da federação e da oportunidade desses garotos de competir. Teresina hoje tem várias escolinhas nessas categorias e precisava de um campeonato para que possesse dar mais um incentivo a esses garotos a participarem de competição. Onde na verdade a gente só mais treina. É o início de uma nova era no futebol piauiense. Acho que a BB se sente muito orgulho de poder participar dessa competição. Aqui na BB nós temos cerca de 200 garotos, então poder oportunizar para eles essa situação de poderem dar sequência. E aqueles que desejaram ser jogadores de futebol, a gente poder estar ajudando nesse aspecto. Surpreendeu a atitude do próprio presidente para dar oportunidade para essas crianças, crianças sub-11. A Federação Piauiense está de parabéns, primeira vez, incentivar essa garota. O sonho de um garoto desse é jogar no Albertão, jogar no Lindolfo Monteiro. Será uma oportunidade única para esses jogadores poderem mostrar seu futebol nos principais estádios da capital piauiense, no estádio Lindolfo Monteiro e também no estádio Albertão. A gente tem que estar mostrando para eles que também tem que competir, já acostumar, competir dentro do possível, sempre na cordialidade. Acho que o futebol piauiense vai mudar a partir do momento que começar a valorizar suas bases de atletas. E até então realizava apenas competições sub-17, sub-19. Porque, na verdade, essa é a ponta da linha hoje para um atleta em formação. Então, o importante é o início de carreira dele. Sub-9, sub-11, sub-3, sub-15. Então, a Federação está de parabéns. A BB vai participar do sub-11, dando para esses garotos uma oportunidade para que eles possam jogar no Lindolfo Monteiro, no Albertão, se sentir um pouco mais valorizado enquanto atleta. E aí sim, a gente, pegando uma sequência daqueles que se destacaram, eu acredito que a gente possa realmente formar, a partir de agora, atletas de melhor qualidade, de melhor nível. Os jogadores são de poucas palavras, mas garantem que dentro de campo irão mostrar o grande futebol. As oportunidades é da gente se divertir, brincar, ter o futuro da gente poder ser um jogador de verdade. É o primeiro campeonato piauiense que vai ter ainda, né? Dá para mostrar futebol dentro de campo, mostrar que você realmente tem qualidade? Dá. O campeonato piauiense sub-11 começa no dia 16 de agosto. Os jogos irão acontecer na preliminar da Copa Piauí Sub-21. Mas para a Federação de Futebol do Piauí, o que chamou a atenção mesmo foi a procura das escolinhas para disputar essa competição. Criamos um critério, uma triagem para que aqueles selecionados fossem participar da competição. É uma competição priori que o presidente Cesarino inove esse ano com o sub-11. Então, a expectativa é grande que a Federação tem com essa competição. Quais são as principais regras para esses garotos dentro de campo? Olha, a grande novidade é que vai ser no Lindolfo e no Albertão, com campo grande, né? Mesma dimensão do profissional, com dois tempos de 25. A bola é diferente do profissional, é número 4, com cinco substituições e três paradas técnicas. Essa é a inovação desta competição. Tem um prazo de inscrição? Isso, até o dia 16, até o dia 21 desse mês, nós estamos estabelecendo esse prazo para a entrega das fichas. Dia 26 a gente faz o sorteio dos grupos e 48 horas depois, isso é a divulgação da tabela e do regulamento.